No vídeo de hoje, compartilhamos com vocês um privilégio que tivemos, que foi filmar na cidade de Matarazzo. O soft opening previsto para ano que vem, 2020, e a nossa convidada de honra do dia foi a fundadora, CEO e SMO do grupo Elegant Resorts, os famosos hotéis da rede Martinhau, Hotels e Resorts da rede Martinhau, que esteve conosco durante uma semana e nessa entrevista ela compartilhou um pouco da sua história, como foi o princípio da rede, a evolução do negócio, que começou com o Real Estate, evoluiu para hotéis, agora residências e o Edu Hub. E contou também como foi o convite para participar da Portugal In, uma missão criada, desenvolvida e idealizada pelo governo português para atrair capitais estrangeiros para Portugal. Então fique conosco e deixe os seus comentários, faça um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo e vai ser um prazer contar aí com a sua audiência. Muito obrigada e até a próxima! Bem-vinda, Chitra! Obrigada, Carla! Estou tão feliz de ter essa oportunidade e obrigada por nos reservar esse tempo na sua agenda. Agora conta, porquê Portugal e depois a evolução? Porquê Portugal? Quase 20 anos atrás tivemos muitas oportunidades, porque fica parte da União Europeia, tivemos muitos fundos europeus que estavam a entrar em Portugal por construção das autoestradas e infraestrutura e tivemos boas oportunidades para investir e fazer negócio, combinação, uma sofisticação, um serviço personalizado tanto para os pais quanto para os filhos. E começámos assim que começámos em 2002 para desenvolver esse projeto e a marca e o primeiro resort é muito grande, levávamos um chão de tempo para construir e depois em 2010 abrimos o primeiro hotel de Martignal. E agora temos quatro, dois no Algarve, Sagres, Quinta do Lago, Cascais, Chiado e o quinto vai nascer em Parque das Nações. A história do Martignal começou com o Real Estate, evoluiu para a hotelaria e agora Educational Hub. Então eu queria muito aproveitar esse momento, se você pode contar um pouco do que vocês pretendem fazer ali, como que vai ser? Sim, o projeto de educação, o United Lisbon Education Hub, o Edu Hub, que vai ser um campo de educação. E estamos a ligar vários elementos para o futuro, temos uma escola internacional com o currículo americano, com o IB, diploma para os últimos dois anos, também o IB, que é muito procurado para entrar nas universidades, universidades, faculdades e esta parte do ensino médio, do IB, é muito procurado também dos brasileiros, mas europeus e mundial. E também é importante para uma família que quer deslocar para outro país, é importante para ter uma solução para a educação internacional para os filhos. Não havia na altura, quando começamos com este projeto de Martignal Residences em Lisboa, uma escola internacional, todas as escolas ficaram no outro lado de Lisboa, Cascais, Estoril, Oeiras, Carcavelos. Então, isto foi uma oportunidade para o negócio, mas também um projeto importante. Em cima disso, estamos a olhar para o futuro da educação e temos que ligar esta escola a outros elementos com o working space. O co-working space vai ter no centro uma incubadora, startups, no centro. E isto vai ter sinergias entre a escola internacional e os startups, não é? Porque estão perto de uma escola para testar os produtos e conhecer o que tem que desenvolver para o que, o why dos startups. E também dá uma oportunidade para as crianças entre 14 anos e 18 anos para ter shadowing projects, projetos para estágios, para conhecer o que é trabalhar, o trabalho. E também temos alojamento para os estudantes, que é co-living, porque há uma falta de student accommodation em Lisboa. Temos um fluxo dos estudantes do estrangeiro que estão a procurar educação. Estão a vir para Lisboa para estudar nas universidades de Católica, da Nova School of Business and Economics e Porto. Vários. Brasileiros também. Temos um fluxo de crescimento dos estudantes do Brasil. Primeira inscrição para a nossa escola, a United Lisbon International School, é uma família do Brasil. A força de empreendedorismo da Xitra e essa vontade, essa garra de fazer, enfim, tudo acontecer, chamou, acabou chamando a atenção também do primeiro-ministro, há três anos atrás, né? Há quase três anos atrás, e que a convidou para integrar no comitê uma força-tarefa para atrair investimentos estrangeiros no portugalense. Você pode contar um pouco para a gente como que foi receber esse convite e como que é hoje assumir esse papel? Foi uma grande honra, ex-secretária do Estado de Turismo, o Bernardo Trindade, e o residente de este conselho, de essa força-tarefa para investimento no direito do estrangeiro, especialmente depois do Brexit, o Brexit, a decisão do Brexit, o Brexit ainda não acontece, mas foi uma grande honra e eu aceitei o convite, claro, e o trabalho pro bono que estou a dar alguma coisa para Portugal, porque Portugal recebeu o meu marido e eu, como estrangeiros, investidores estrangeiros para este país, e é uma fantástica oportunidade para mim dar alguma coisa. E é muito bacana este trabalho, porque, sim, eu sou estrangeira na equipa, para dar os olhos do investidor estrangeiro. Então, tem várias coisas lá, tem o background work, estamos a fazer workshops para reduzir a burocracia de alguns processos, estamos também a fazer palestras, estou a escrever artigos, é bastante interessante. De qualquer maneira, a gente vai deixar aqui uns links nos comentários, veja os comentários deste vídeo, que você poderá ter acesso a informações adicionais, se tiver interesse em residências, e também o contato da pessoa responsável pelo business development, pelo desenvolvimento de negócios das residências, que é uma brasileira, Thaya Marcondes. Muito bom, e agora a gente está finalizando o tempo do nosso vídeo, nós vamos para umas perguntas um pouco inesperadas. Antes do nosso... Em português? Em português, no português. A gente tem muito prazer para saber o significado do nome Chitra. Chitra significa... Portrait, um quadro. Um quadro. Ok. A picture. Muito bom. E agora chegou o tão esperado momento, Pink Pong, 60 segundos com Chitra Starr. A união, amor e aprendizagem. Sim, claro, é um país fantástico. Eu vou voltar, mas para Rio, a próxima vez. Dançar, claro. É tempo para você mesmo. Esta filmagem que você está a fazer, Pink Pong. Para ficar no Shangri-La, em Singapura, para o meu aniversário, para um fim de semana. Roma, tem que não ter isso. Muito obrigada. Eu sei como isso é difícil. Em português, principalmente. É verdade. Foi uma vez mais. Foi um grande prazer passar essa semana com você. Obrigada por vir ao Brasil e a gente espera uma próxima visita. Muito obrigada. E não quero deixar sem agradecer a equipa do Last Club. Muito obrigada. E muito obrigada para o público brasileiro que recebeu-me com os braços abertos. E também para o Mataraço. Este é um projeto inspirador. Tenho muita sorte. Tenho muita sorte para ver isto hoje. Obrigada. Tchau. Até uma próxima edição. Até a próxima.